Muito boa noite, sejam bem-vindos a este jornal. José Maria Neves termina a visita de dois dias à Ilha do Fogo com uma visita às obras na cidade de São Filipe. O Presidente da República disse que São Filipe é o espelho do que se pretende para as cidades e para o país. No segundo e último dia de visita ao município de São Filipe, o Presidente da República, José Maria Neves, visitou algumas obras na cidade de São Filipe que já estão concluídas e outras em andamento. O chefe de Estado foi conhecer a recém-inaugurada piscina municipal e as obras em curso como a asfaltagem de algumas vias, arruamentos na cidade dos Sobrados, bem como a Praça Alameda em Cruz dos Passos e o Estádio 5 de Julho. No final da visita, Neves salientou que há claramente uma visão de modernização e construção de uma cidade muito mais competitiva. Digamos que a cidade de São Filipe, município de São Filipe, estão a transformar-se em espaços muito mais sofisticados, o que é extraordinariamente importante na construção de um futuro melhor e no aceleramento do ritmo de desenvolvimento. Acho que São Filipe está de parabéns e é um pouco o espelho do que nós pretendemos para as nossas cidades e para Cabo Verde. O desenvolvimento só é durável quando se sustenta numa dinâmica própria e é isso que está a acontecer aqui na cidade de São Filipe, no município como um todo. O convite para visitar as obras na cidade partiu da Câmara Municipal de São Filipe. A ideia, segundo Nuias Silva, é mostrar ao mais alto magistrado da nação que a autarquia está a materializar a visão de transformar São Filipe. Para Silva, a meta é posicionar o Conselho como uma capital regional importante no eixo sul de Cabo Verde, com infraestruturas capazes de competir com as outras regiões do país, sediar eventos e induzir uma nova dinâmica na ilha. Nós entendemos que já saímos da crise da pandemia de Covid, mas ainda as guerras impõem-nos alguma contingência, mas nós não estamos a ver esses períodos como períodos de desaceleramento. São períodos que requerem visão, investimento, para que em 2026, 2027, com uma boa governação do país, São Filipe possa colher os frutos dos investimentos que estamos a fazer aqui. São Filipe hoje em dia respira um ar de envolvimento, de socialização, de parcerias, de auscultação e de criação de projetos inclusivos para o desenvolvimento do nosso município. O presidente da República, José Maria Neves, terminou assim a sua visita de dois dias à Ilha do Fogo, onde participou pela primeira vez na gala e festa Bandeirana 2024, a convite da família Nha Palinha, organizadora da festa.